Tenham esse sentimento da importância daquele local para aquela comunidade. Hoje talvez ela não gere muita renda, mas é bem provável que com um certo impulso, com um entendimento e a conscientização da população, ela venha a gerar frutos positivos. Nós temos uma barreira, que acredito que venceremos em breve, é porque a serra fica localizada em uma propriedade privada. E que essa propriedade privada, ela precisa também ser vista pelo proprietário como importante, como um fator importante e preponderante, potencial, para poder desenvolver essa questão cultural. A gente tem conversado bastante, tem havido muita sensibilidade. Eu acredito que nos próximos dias a gente vai ter esse movimento de acesso e de busca àquela localidade, de busca à própria serra, aumentada. Então nós esperamos isso, porque a prefeitura, ela faz a sua parte, mas é preciso que a comunidade, ela busque também entender a importância sua nesse processo. Com certeza, isso só vai gerar atrativo positivo, e principalmente geração de renda para aqueles que lá habitam. Você falou aí na parceria Prefeitura-Sebrae. Já tem algum resultado dessa parceria junto ao Sebrae, que esteja trazendo algum benefício para Caturité? Sim, sim. Na verdade, nos dias atuais, a gente vive uma verdadeira rede. Nós vivemos todos intercalados, interligados com órgãos, com setores, através da internet e com instituições. Então o Sebrae, ele capacita, ele forma pessoas, ele ajuda na formação, no entendimento daquilo que é necessário. E mais do que isso, essa forma que a gente mostra a serra, o potencial da serra, faz com que as pessoas tenham buscado mais acesso. Inclusive, nós temos visto nos últimos dias algumas reportagens lá, então temos conversado com pessoas de lá, e eles têm dito que nos últimos dias várias pessoas, caravanas, têm buscado informações, têm buscado acessar a serra. E com certeza, é o que eu digo, nos próximos dias, com certeza nós teremos um crescimento de pessoas que irão visitar aquele local. Que bom, isso é muito agradável saber, porque a gente torce para que o turismo seja visto de forma diferente nos municípios do Cariri, principalmente do Cariri Oriental. E a gente fica muito feliz em saber que realmente está acontecendo alguma atitude em relação a essa coisa tão importante que é o turismo entre nós. Bom, nós queremos aqui agradecer a Daniel Henrique de Monteiro, que está seguindo a Cariri TV nesse momento, Gabriel Moura, da Paz Barbosa, Cláudia Cavalcante, Israel Gabriel, fala de João Pessoa, está em João Pessoa nos assistindo. Também temos a presença de Aline Queiroz, Gracilete Pereira, Gabriel Moura e o Biratã Araújo. Obrigado por estar nos seguindo nesse momento. Esse programa tem uma parceria do Hotel Varandas, Rua Itaz Pessoa, 65 Centro, Buqueirão, com o telefone 9988-0445 e da Mega.com Telecomunicações. Mega.com, Buqueirão e Caturité. Alisson, Caturité vai comemorar mais uma emancipação política dia 29 do Corrente. Quantos anos Caturité está fazendo hoje? Aliás, a partir de agora, desse evento. Agora, no mês de abril, mais precisamente no dia 29 de abril, nossa cidade de Caturité comemora seu 24º aniversário de emancipação política. E ao longo desses 24 anos, Caturité tem buscado melhoras, tem passado por várias gestões, alguns prefeitos, e com certeza cada um tem dado a sua contribuição para o nosso município. De modo que não é possível que todos façam de tudo, mas é possível que cada um tenha dado a sua contribuição. E nós que por lá passamos, estamos passando temporariamente, também temos buscado dar a nossa contribuição. É isso? Exato. Existe uma programação para esse evento. Você podia falar um pouco dessa programação? Sim, sim. Inclusive, as pessoas que nos acompanham, nesse instante, a gente precisa trazer essas informações. É por isso que eu desde já reitero o meu agradecimento à Cariri TV pelo espaço, agradeço pelo espaço do programa Cariri em Pauta, porque a gente está aqui justamente para dialogar, para conversar, para compartilhar essas informações com os telenautas que nos acompanham nesse instante. Então, nós temos uma programação, sim, temos uma programação de inaugurações, inaugurações de postos de saúde, entregas de veículos, entregas de motocicletas, mas também temos uma programação esportiva e cultural. Temos a entrega também de uma quadra na comunidade Pedra d'Água, temos algumas outras quadras em construções, mas temos uma programação esportiva. No domingo, ontem, dia 15, nós tivemos o início do torneio da cidade, que contou com a participação de 15 equipes. Nessa primeira fase, o torneio foi concluído ontem. Então, a segunda fase, que é a fase finalística, ela termina no domingo que vem, no dia 22. Então, ao longo dessa semana que se iniciou o domingo e termina no próximo domingo, nós teremos uma semana esportiva, poderia dizer assim. Começando pelo torneio, essa semana, hoje, inclusive, nesse instante, nós estamos tendo lá na cidade de Caturité, no ginásio esportivo, o início do circuito de futsal, com categorias sub-10, sub-13 e categoria feminina, que vai da segunda, terça, quarta e sexta-feira com as finais. E no sábado, nós teremos a segunda edição da Corrida da Cidade. E no domingo, nós teremos a final do torneio. E, ao longo da semana, nós teremos, da próxima semana, nós teremos inaugurações e entregas de veículos, como falei, até chegarmos ao dia 29 do final do mês, onde completaremos o 24º aniversário do nosso município. Bom, você falou aí na Corrida da Cidade. Tem um título para essa corrida, não? Ou chama-se só a Corrida da Cidade? É, Corrida Cidade Caturité. Ok. E aí o pessoal costuma chamar Corrida da Cidade, que é justamente em homenagem ao aniversário da cidade. A primeira foi o ano passado, não é isso? Isso, a primeira ela aconteceu no ano passado, no ano 2017. Nós tivemos essa ideia para trazer algo diferente para o nosso município. Não apenas algo diferente, ou diferente pelo diferente, mas algo inovador e que pudesse contemplar todas as faixas etárias. Desde o jovem, adolescente, ao idoso, ao atleta, mas também que pudesse envolver o aspecto esportivo e o aspecto da busca da saúde. Então, nesse sentido, nós tivemos, naquele momento, uma participação de mais de 60 atletas, de Campina Grande, de outras cidades vizinhas, de Queimadas. Tivemos também participação de atletas de Pernambuco, naquela ocasião. E por essa iniciativa ter sido positiva, nós consideremos importante, e colocamos a ideia para frente, melhoramos, e a partir desse ano nós teremos a segunda edição, que já conta com muitas inscrições. Me diga uma coisa, essa corrida tem uma só categoria ou são divididas em algumas categorias? Olha, Carlos, a corrida, eu vou me conter, porque a gente acaba se empolgando, como é um evento que a gente idealizou e tem dado certo, a gente tem buscado várias amizades fora do nosso município, vários parceiros, e hoje a corrida, ela está bastante reconhecida, bastante alcançada em termos de publicidade. Antes de sair de casa e vir para cá, eu acompanhei no sistema de inscrições, que é via internet, inclusive eu quero deixar aqui meu recado aos atletas que ainda não se inscreveram, inclusive aqui de Buqueirão, de Caturité, de Queimara, de toda Paraíba que me acompanha, inclusive de outros estados, das cidades vizinhas, as inscrições elas estão abertas até hoje, na segunda-feira, dia 16. Então, a partir de amanhã, quem tiver mais interesse não vai poder, então corra, vá lá no site da Prefeitura, caturité.pb.gov.br, vá lá, faça sua inscrição. As categorias é masculino e feminino. Teremos premiações, troféus e premiações em dinheiro, do primeiro ao quinto colocado na geral, masculino e feminino. E também teremos uma premiação do primeiro ao terceiro colocado para os atletas local, atletas da cidade e os atletas de fora. Teremos ainda uma distribuição de vários brindes, que os parceiros do nosso comércio local ajudaram. Teremos uma distribuição de muitos brindes, teremos frutas, teremos apoio de diversas equipes de corrida, temos corredores de diversas cidades, e que com certeza será um evento importantíssimo. Um evento que ficou grande, mas com certeza vai movimentar a nossa cidade. Ok, que bom, né? Boas notícias. Nós temos aqui a nossa seguidora, Selma de Oliveira, que está lhe parabenizando, falando da sua capacidade, da sua inteligência. E também Ricardo Lopes, que está dando o seu boa noite. Bom, Alisson, existe uma idade determinada para participar desse evento? Tem sim. Antes eu quero mandar um abraço para Ricardo Lopes, lá de Remijo, um dos grandes atletas daquela região, que também organizou e organiza junto com os atletas daquela cidade, o evento de Remijo, uma corrida bastante organizada, por sinal. Inclusive nós temos quase 50 atletas de Remijo já inscritos na corrida. Antes de falar na idade, Carlos, me permita ser breve, mas dizer que nós temos atletas das cidades de Rio Grande do Norte, Canal Budu dos Dantas, temos atletas de Itacoaratinga do Norte, de Santa Cruz, de Capibaribe, de Campina Grande, de Lagoa Seca, Lagoa Nova, de Boqueirão, de Pocinhos, de Queimadas. Nós temos já mais de 300 atletas inscritos e esperamos que isso chegue a 350, 400 atletas inscritos. A idade nós temos a partir dos 14 anos. Já pode se inscrever e sem idade limite. Então, ah, mas meu filho tem menos de 14 anos, quer correr, consegue correr, não tem problema. No dia a gente faz a inscrição, assina uma ficha de responsabilidade do pai ou do responsável e a criança participa. Porque nosso intuito é de promover essa corrida, Carlos e todos os telenautos que nos acompanham, é antes de levar uma premiação, é antes de fazer uma competição, que a corrida também é uma competição, mas antes de tudo isso é trazer, fazer com que as pessoas se conscientizem da importância de fazer um exercício físico. Talvez você diga, não, eu não vou participar da corrida porque eu não consigo completar os 5 quilômetros. Mas talvez você consiga caminhar intercalando com corrida e completa. Então nosso objetivo é trazer uma consciência da necessidade de que as pessoas saiam mais do mundo virtual e participem ativamente de uma vida esportiva. pratiquem algum esporte, se movimentam, se movimentem e acima de tudo busquem uma saúde, um bem-estar na sua vida. Então nós temos aí vários atletas, inclusive devo considerar isso e eu acho importante, nós temos inscritos nessa corrida, é bem verdade que não posso ter certeza se todos irão participar, mas nós temos inscritos os melhores atletas da nossa região, de Campina Grande, de Pernambuco e de Rio Grande do Norte. Digo com toda certeza, atletas de alto nível, de queimadas, atletas que estão em alto nível, competindo com atletas de Pernambuco, em alto nível, com atletas de Rio Grande do Norte, com certeza vem para Caturité, tomar as ruas de Caturité, fazer uma festa bonita. Mas antes da competitividade é importante falar que a corrida visa a saúde, o bem-estar, e com certeza é uma festa, é uma festa em prol da saúde, em prol daquela cidade, e completaremos juntos, festejaremos juntos naquela corrida que acontece sábado que vem, a partir das 16 horas, com muita alegria, uma grande festa do esporte. Então o evento será dia 20? Dia 21, sábado agora, a partir das 16 horas. Estaremos lá, recebendo os atletas, inclusive vai salientar o lado solidário do evento. É importante para os que nos acompanham nesse instante dizer que a corrida é totalmente gratuita. Nenhum atleta paga absolutamente nenhum centavo. É uma corrida organizada e realizada pela Prefeitura de Caturité, onde nós estamos à frente, junto com colegas da administração. Registro aqui o meu abraço a Murilo, a Erinaldo Vidal, que também nos ajuda nessa corrida, e os diversos outros colegas que conosco irão organizar. Então é uma corrida que tem um fundo solidário. O atleta não precisa pagar nada. Tem corridas por aí que o pessoal está pagando para participar, é 60, 80, 90 reais. Nós não estamos cobrando nada. É fácil fazer isso, Carlos? Não, não é fácil. É um esforço monstruoso. Eu tenho dormido tarde, todas as noites, para tentar organizar, mas é um serviço monstruoso. Mas é gratificante, porque o objetivo é que cada candidato, ao vir para a corrida, traga 2 kg de alimento para doar. Então nós teremos uma quantidade considerável de alimentos, que iremos reverter isso para as famílias carentes do nosso município. Então é um ato de saúde, em busca da saúde, mas também é um ato solidário, onde pessoas serão ajudadas. Então é importante destacar esse papel da corrida da nossa cidade. Bom, nós sabemos que houve a corrida o ano passado, e esse ano vai acontecer novamente. Houve alguma mudança da corrida do ano passado para esse ano? Sim, com certeza. É um aspecto importante, porque quando um evento cresce, a gente precisa reavaliá-lo. Assim que se conclui, a gente avalia. Os próprios atletas, eles avaliam o evento, se foi positivo ou não. Sendo positivo, e obviamente existem falhas, a gente busca corrigir e implantar melhorias. Então foi isso que aconteceu. O evento era um evento pequeno, nós fizemos um evento teste, o evento foi aprovado, esse ano nós implantamos algumas mudanças necessárias, porque o evento cresceu muito, inclusive nós teremos as faixas etárias diferentes, o percurso que antes era pela BR, nós fizemos em todo o perímetro urbano da cidade, então o corredor vai correr dentro de toda a cidade, as vias da cidade serão isoladas, nesse percurso de 5 km, os corredores terão uma parte de asfalto, uma parte de calçamento e uma parte de terra, então passará por todas as dificuldades. É um percurso regular, mas dentro de toda a cidade, então toda a cidade vai acompanhar a corrida, ou seja, vai ver atletas passando na porta da sua casa. Então nós já estamos providenciando toda a organização de troféus, de palco, de som, de medalhas, o atleta que vier participar vai ter uma medalhazinha guardada, uma medalhazinha para levar de lembrança do seu evento, teremos o local para foto, teremos toda a cobertura fotográfica, inclusive quero convidar desde já a equipe da TV Cariri, para estar conosco, fazer uma matéria, para com certeza mostrar a riqueza, a importância do evento e como ele cresceu. Mas também nós só conseguimos esse crescimento, e eu não tenho problema nenhum de dizer isso, graças aos nossos parceiros e amigos. Nós temos vários parceiros, e aqui eu quero destacar o apoio da Associação de Corredores de Rua de Campina Grande, a Socrac, que nos deu total apoio, inclusive tem mais de 100 atletas inscritos, os amigos da Reloceu de Queimadas, da Feste Runes, em nome de Eduardo Osório, os amigos da Alpamexas, os amigos de Remígio, de Esperança, os amigos de Lagoa Seca, de Pocinhos, Enfim, todos os atletas que se mostraram bastante interessados em vir a Caturité. Então não há outra possibilidade para nós, a não ser abraçá-los e tê-los com muita honra em nossa cidade, comemorando conosco o aniversário da nossa cidade. Ah, que bom. Muito legal essa colocação que você fez em relação às modificações que aconteceram na próxima corrida, até porque a gente nota que existe, da sua parte, uma preocupação em relação à segurança das pessoas que estão participando do evento, tirando, inclusive, da BR, que existe um certo perigo. Agora, existe, por exemplo, vai ter uma equipe de apoio, por exemplo, alguém em determinados lugares, que vai, por exemplo, ter uma água para o atleta tomar e dar um apoio, inclusive, se o atleta se sentir mal, se tiver algum problema. Existe uma equipe já formatada para que seja feito esse atendimento? Sim, sim. Eu acho que o Carlos foi atleta já, ele conhece a coisa, conhece da coisa. Vai ter sim. Nós temos todo o planejamento já, estamos tendo algumas reuniões durante a semana, mas teremos, sim, pontos de hidratação, nós teremos pelo menos quatro pontos de hidratação ao longo dos cinco quilômetros, nós teremos sinalização ao longo dos cinco quilômetros, sinalização com placas e com cones e fitas, nós teremos pessoas, pessoas que estarão nos pontos estratégicos, eles sinalizando e orientando para que seja feito o percurso direitinho, estaremos com uma equipe de pessoas em motos, e também já solicitamos o apoio da Polícia Militar para poder fazer esse apoio junto conosco, dar toda a segurança, uma equipe de saúde, o pessoal do SAMU estará de plantão extra, também acompanhando, para que, havendo necessidade, o pessoal esteja lá prestando os primeiros socorros, e temos toda a estrutura de água, à vontade, ao final nós teremos frutas, e a hidratação necessária para os atletas que virem. Então, aqueles que virem a nossa corrida, certamente nós não conseguiríamos fazer perfeito, é impossível chegar à perfeição, mas nós estamos trabalhando com a ajuda dos nossos parceiros e amigos para fazer da melhor forma, e para isso, nós vamos contar, e contamos desde já com a colaboração de vários amigos, colegas, parceiros, que trabalham conosco, que estarão lá no sábado, dia do descanso, lá dedicado a nos ajudar a fazer esse evento. Então, toda essa estruturação e planejamento, não é sozinho, não sou eu que faço, mas toda a nossa equipe. A idealização, ela parte de todo um grupo, e o mérito não é de um ou de duas, o mérito é de toda a gestão, mas também daqueles abnegados que lutam para fazermos um bonito evento. Bom, nós queremos abraçar aqui os nossos seguidores, os teleinternautas que estão assistindo a Cariri TV nesse momento, o Birajara, que está em Pernambuco, Ana Porto, que está em São Paulo, Renato, Olineide Silva, Sara Barbosa, que está parabenizando a programação da Cariri TV, a Dilson Vitor, que também está nos seguindo, que também está parabenizando, tanto o secretário, como a Cariri TV, e inclusive parabenizando aqui, secretário, por ter incluído essa corrida nas festividades do aniversário de Caturité. Simone Silva, Alencar Pérez, que com certeza vai participar da corrida, já inclusive foi comentado aqui que ele estaria presente, o nosso abraço e o nosso agradecimento a ele. Edna Ramalho também, que está dando boa noite, e Andréa Silva, que está parabenizando. Bom, secretário, existe uma expectativa muito grande em relação a esse evento. A gente nota a sua empolgação e a gente fica muito feliz por isso. E a gente vê que existe uma expectativa muito grande em relação a esse evento. É verdade. Você falou, Carlos, antes sobre as mudanças que houveram. E uma das mudanças para que houvesse uma viabilidade maior do evento é a mudança de horário. Ano passado a corrida aconteceu pela manhã. E é um horário de quase todas as corridas. Eu acho que 98% das corridas ocorrem pela manhã, devido à temperatura do sol, e bem cedo. Só que na nossa cidade tem um diferencial, porque o domingo ali é o dia do descanso, então o pessoal está um pouco dorme até tarde. Então nós trouxemos essa corrida para o sábado à tarde, porque durante todo o dia nós vamos fazer aquela expectativa e à tarde nós culminamos com a corrida. Então a corrida vai ser ali no finalzinho da tarde, às quatro horas já estaremos ali fazendo o aquecimento com a profissional da educação física e teremos a largada e posteriormente teremos a festa de corredores e posteriormente teremos a entregando os prêmios, fazendo o sorteio de brindes, enfim, e aquela comemoração, aquela festa do esporte. Existe uma quantidade de quilômetros para se fazer uma caminhada desse tipo, uma corrida desse tipo. Existem pessoas que vão ao máximo, são quantos quilômetros, e para as pessoas que vão fazer menos quilômetros, são quantos quilômetros? Dada a complexidade de organizar um evento desse, o primeiro evento nós fizemos com 5 quilômetros, e esse ano nós ainda permanecemos com os 5 quilômetros. Porque quando a gente divide percursos de 3, geralmente são utilizados 3, 5 e 10 quilômetros, o trabalho triplica. Então fica um percurso dentro de outro. Nós ainda não temos essa condição de fazer isso. Estamos apenas no segundo ano. Então nós teremos um percurso único de 5 quilômetros. Mas dizer para os corredores que porventura digam, não, eu não estou preparado, não consigo correr os 5 quilômetros, eu digo a você que não se preocupe, você pode caminhar, desde que você complete a prova, desde que você caminhe, desde que você não pare, e mostre que você supere ou superou a própria, ali, não, eu não vou conseguir, não vou conseguir. Então também é uma forma de superar a si próprio. A força que a gente tem mentalmente, fisicalmente e à vontade. Então a corrida é um pouco disso. Não, eu consigo, não consigo, consigo, vou mais um pouco, me esforço, caminho uma corridazinha e chego lá. Então o percurso, respondendo a sua pergunta, é de 5 quilômetros. Não tem um tempo estabelecido. O atleta, os caminhantes, aquelas pessoas que têm pouca preparação física, não tem um tempo limite. Obviamente que os corredores mais preparados irão fazer o percurso ali em torno de 15, 16 minutos, até 20 minutos, e os demais com um tempo ali de meia hora, 40 minutos, enfim. Mas a corrida é para todos. Ok, muito bom. Eu, inclusive, queria dar uma ideia para que vocês pudessem, no próximo ano, colocar também uma caminhada pela natureza. E aí eu estou falando isso porque eu faço caminhadas também pela natureza. E seria muito bom, porque existem muitas pessoas, muitos seguidores da caminhada pela natureza, e aqui já fica a ideia de vocês. A gente sabe que há muita dificuldade para se criar eventos, mas, como você já falou, mas seria importante que tivesse essa caminhada também, se for possível, claro, porque com certeza vai vir muita gente de fora prestigiar o evento de Caturité. Bom, mas aí nós vamos falar agora da cavalgada. A gente sabe que existe uma cavalgada, e é como acontece todos os anos, em Caturité. Se eu não estou enganado, se eu estiver errado, você me corrija, são 14 anos que acontece essa cavalgada, e a gente queria saber de você esse ano, como é que vai ser a cavalgada, qual o dia que vai ser a cavalgada, já que a gente deixou muito bem informado a questão da corrida. Então, para que as pessoas que façam também cavalgada se sintam confortáveis, gostaríamos que você cesse o dia, como é que vai acontecer esse evento. Pronto, ok. Pergunta importante. Então, na condição de secretário... Aliás, essa pergunta da data, é Renato Gomes que está fazendo. Perfeito. É uma curiosidade, eu acho, de muitos telenautas que nos acompanham nesse instante. Na condição de secretário, administração, a gente tem uma responsabilidade de falar sobre isso, uma responsabilidade imensa, inclusive. Gerir o município é uma responsabilidade grandiosa, e é preciso ter um certo controle, e administrar até aquilo que se pensa em fazer. A cavalgada, ela é uma marca do nosso município. Mas, mais que a própria cavalgada, é a festa posterior à cavalgada. Então, muitos, tem aqueles que pensam na cavalgada, os cavaleiros, aqueles que gostam de cavalgar, mas tem aqueles que gostam da festa ou da atração posterior à cavalgada. Então, não é um evento simples, é um evento que envolve bastante custo, é um evento alto, é um evento que envolve bastante planejamento, e nas condições atuais financeiras de crise pela qual o nosso município, pelo qual o país, pelo qual os municípios vivem, nós planejamos, e depois de muita avaliação, de muita avaliação mesmo, junto ao prefeito do município, prefeito Zé João, os demais secretários, nós entendemos que o momento de fazer a cavalgada, devido principalmente às chuvas, devido ao momento que, com certeza, irá agregar mais, é próximo no momento da realização do São João. Nós temos no mês de junho o chamado Forró Filé, que acontece em dois ou três dias, e que foi um evento que retornou ano passado, e que, com certeza, esse ano será ainda melhor. Então, nós decidimos, entendemos por bem, que o evento da cavalgada encaixava perfeitamente na abertura do São João do nosso município. Então, de forma a agregar um ao outro, nós unimos, e, de forma planejada, nós deslocamos o evento cavalgada para o mês de junho. Nesse sentido, nós teremos tempo suficiente para planejar, para organizar percurso da cavalgada, mas também há a questão das blusas, toda aquela organização de evento, de estrutura, de bandas que irão tocar. Então, quero dizer a toda a população de caturiterenses, os internautas que nos acompanham nesse instante, que nós teremos a cavalgada, sim, mas deslocada para o mês de junho. A raiz cavalgada é histórica, isso não pode deixar-se de lado. Então, cada evento há seu tempo. Nós, inclusive, Carlos, você falou na questão do passeio, da caminhada pela natureza, nós temos, inclusive, essa ideia, mas também a ideia de fazermos um passeio ciclístico, em torno da questão do aspecto da serra. Então, são vários eventos que nós não podemos trabalhá-los em apenas 15 dias. Eu acho que para um município pequeno como o de Caturiter, nós precisamos estender os eventos ao longo do ano, de modo que ele possa ser visto como eventos frequentes. E, dessa forma, o turista que vem uma vez, por exemplo, o corredor, o atleta que vem a Caturiter para a corrida, ele vai, talvez, ter a vontade de voltar para a cavalgada, para o passeio ciclístico, para o passeio pela natureza. Enfim, então, é esse aspecto que nós entendemos. Porque lá nós temos o São João em junho, nós temos o aniversário da cidade em abril, temos o desfile cívico em setembro. Então, são eventos que, ao longo do ano, eles trazem a população, movimentam a cidade, tanto no aspecto cultural, mas no aspecto econômico, porque quando é dezembro, chega a festa da padroeira. Então, nós colocamos esses eventos ao longo do ano, de modo com que a prefeitura possa fazer seu papel, que é de organizar, gerir e, estruturalmente, organizar a festa. Então, nós sabemos o quão dor de cabeça foi, ano passado, a gente conseguir fazer vários eventos em uma semana. Então, a gente acaba falhando aqui e acolá. Então, juntando o aspecto de planejamento com o aspecto financeiro, nós entendemos que a melhor forma de fazermos a cavalgada era junto do São João. Uma festa única, mas uma festa diferenciada, com o aspecto da cavalgada. E, quando certamente, nós teremos aí milho, pamunha, nós teremos várias coisas aí que são características do período junino. E acho que nada mais importante do que a própria cavalgada, do que os vaqueiros, as pessoas que gostam do seu cavalo, cavalgarem e vendo o plantio já crescendo, hoje dando os seus frutos, o capim, o milho, o feijão, o mato verde. Então, nada mais bonito do que isso. Então, nós entendemos que esse é o melhor caminho e, com certeza, será também a melhor resposta e a melhor forma planejada de fazer o evento. Muito bom, Alisson. Nós estamos aqui nos estudos da Cariri TV com o secretário Alisson da Prefeitura Municipal de Caturité. E, infelizmente, todas as coisas têm o seu final. Nosso programa está chegando ao final. Uma conversa muito boa. A vontade é que se prolongasse um pouco mais, Alisson. Mas nós queremos aproveitar para deixar o microfone à sua disposição para você falar mais alguma coisa que, porventura, você não tenha falado. a gente falou tanta coisa aqui que eu nem sei se eu deixei de falar algo. Mas eu quero, eu tenho que falar aqui e agradecer novamente a vocês. Agradecer o programa Cariri em Pauta. Agradecer a você, Carlos, a Josi, a Luiz. Agradecer a todos que fazem a TV Cariri. Já passei por essa casa, Cariri TV. E todos que nos acompanham nesse instante. Quero agradecer a todos que nos assistiram nesse instante. A todos que acompanharam, tiraram ali alguns minutos para acompanhar a nossa entrevista. Quer dizer que nós estamos aqui também um pouco de prestação de contas. Nós temos uma responsabilidade à frente da secretaria que é também uma forma de dar a nossa contribuição ao nosso município. E nós estamos ali passageiros. Eu estou secretário. E enquanto estou por lá, nós tentamos fazer o máximo possível. Obviamente que ninguém é perfeito. Não existe perfeição. A gente erra, a gente falha. A gente recebe críticas. Mas o nosso objetivo, acima de tudo, é fazer o melhor. É nesse sentido que a gente está aqui prestando contas, mostrando o nosso município, buscando ideias. O exemplo da corrida é uma forma diferenciada, é uma ideia que a gente traz para agregar ao nosso município algo que traga o turismo. Então nós sabemos que teremos várias pessoas visitando o nosso município sábado. Então é uma oportunidade em que as pessoas poderão vender um lanche, em que o comerciante vai poder vender um quilo de alimento a quem vai doar. Então, de toda forma, vai mobilizar. Então nosso pensamento é mais do que burocrático à frente da secretaria. É também uma forma de trazer algo diferenciado para o nosso município. É de trazer cultura, é de trazer entretenimento, é de trazer, além de tudo, qualidade de vida. Então, se porventura eu deixei de tocar em algum aspecto, eu peço desculpas aos internautas, mas registrar, reiterar o meu agradecimento a todos vocês, dizer que estarei à disposição para maiores esclarecimentos, a participar de outros programas e que sempre estaremos aqui como parceiros ajudando e trazendo as informações sobre o nosso município. Meu muito obrigado. Nós que agradecemos também a sua presença aqui nos estudos da Cariri TV e dizer que a Cariri TV estará sempre portas abertas para qualquer eventual assunto que você queira tratar. e agradecer a presença também de Alisângela e de Pedro, que está aqui no estudo da Cariri TV, do nosso amigo Luiz que está ali no comando e da nossa amiga Jose, que é a comandante na verdade desse momento, desse programa e que abriu esse espaço para que a gente pudesse fazer essa entrevista que foi belíssima. Nota-se que você é um cara realmente que conhece o seu município, é um cara inteligente, parabéns pela pela sua desenvoltura. E na próxima semana estaremos de volta com o nosso programa Cariri em Pauta. Uma boa noite a todos e agradecer a todos os teleinternautas que estão nos seguindo. A Cariri TV tem a solução completa para a transmissão de eventos ao vivo com a interação digital com o seu público-alvo. seja qual for a sua necessidade ou o tamanho do seu público. A Cariri TV está pronta para executar todas as fases do seu projeto via Web TV. Contato 987-62-3690.